Oi, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Acredito que esse seja o último vídeo do ano e eu tô com só gratidão por mais esse ano que nós passamos aqui. Esse vídeo de hoje vai ser respondendo algumas perguntas que vocês deixaram, tanto lá no Instagram quanto na comunidade aqui do YouTube. Tem uma cachorra latina de fundo, mas vocês não vão me desamparar, gente. Fiquem comigo porque eu preciso gravar esse vídeo. E nem sempre a gente consegue o melhor ambiente, né? Então eu vou responder algumas das perguntas, porque depois que eu selecionei essas, vocês deixaram mais algumas também, tá? Mas aí fica pra um outro vídeo que tem muitas perguntas legais também. Mas antes de mais nada, não te esquece que todos os meus vídeos têm o apoio da Beg, que é uma plataforma que nos auxilia em enviar pra todo o Brasil. É um site, vocês que querem vender online, conheçam essa plataforma, gente. Maravilhosa, simples de mexer, simples pro cliente e pra nós que precisamos cadastrar os produtos também, tá? Aí tá quase virando o ano e a gente precisa tomar uma decisão, às vezes, quanto ao nosso negócio nessas viradas de ano. Então é uma ótima vocês pensarem, aproveitarem os 30 dias gratuitos, testarem a plataforma, ver se você se adequa com um mesmo e aí sim fechar com eles, tá bom? Aproveita e partir do link aqui embaixo. Bora pro vídeo de hoje então. Olá, achei o seu canal e já acompanho. Gostaria de saber como você se vê daqui 5 anos. Gente, infelizmente eu não sei como eu me vejo daqui 5 anos, sabe? Eu não sei como eu vou estar, eu não tenho planos muito longos. Eu aprendi a ter planos curtos e estou na dispensação de Deus, do que Deus vai reservar pra mim nos próximos meses, dias, anos. O que Ele tiver reservado, eu vou viver. Mas eu me vejo como estou hoje, feliz, prosseguindo, vivendo aquilo que Deus tem reservado pra mim. Eu me vejo no mínimo assim, né? E alçando voos mais altos, né? Agora, sobre os propósitos de Deus, né? O que eu mais aprendi com tudo isso é que se até ontem eu tinha vivido sobre os meus sonhos, agora eu quero viver os de Deus. Então daqui 5 anos eu não aceito nada menos do que estar vivendo a vontade de Deus. Então eu me vejo no mínimo assim, mas não tenho nada muito prolongado, tá gente? 2. Depois que Ele se foi, o que mais mudou em sua vida? Gente, tudo mudou, tudo mudou nesses últimos 4 meses, mas uma das coisas que Deus mais trabalhou no meu coração foi sobre eu entender a dependência de Deus, né? E eu saber viver comigo mesma, amar minha companhia, estar nos momentos comigo mesma, achar graça em tomar um chimarrão sozinha, em ter um tempo sozinha, não depositar a minha necessidade, o meu amor, o meu carinho, só em outra pessoa, só em estar com outra pessoa. Eu também curti esses momentos onde eu posso estar só, e são muitos, gente, nesse último mês tem sido muitos. No início muitas pessoas me acompanharam, mas eu cheguei num momento que eu precisei estar só, eu e Deus, né? Então, essa foi uma das coisas que mais mudou, assim, eu me amar como companhia mesmo, né? Outra questão, assim, foi também a minha alimentação, mudou muito, gente, muito mesmo. Por conta de agora eu poder estar comendo alimentos mais... Eu já podia antes, né? Mas a gente comia muita bobagem, muita porcaria, muito lanche. E hoje em dia eu consigo ter uma alimentação um pouco mais regrada, né? Não vou falar aqui dentro o que mudou, porque mudou muita coisa, eu tô sofrendo uma metamorfose, se é assim que a gente pode falar, né? Uma transformação em todos os sentidos da minha vida. Mas eu acho que essa foi uma das coisas que mais mudaram. Eu aprender a amar minha própria companhia, e também a minha alimentação. Foram duas coisas que mudaram bastante. Três, já pensou em abrir uma loja no centro? Gente, a minha loja é no centro. Ela é a quatro quadras do Calçadão, e eu acho isso muito bom, porque quando eu comecei eu não tinha como competir com o Calçadão, não tinha preço de aluguel bom pra mim no Calçadão. e os meus clientes eles vão até mim, né? Mas a minha loja é no centro, tá? Total trabalho com divulgação no Instagram. E eu aguardo os meus clientes por lá, sim, tá? Mas a minha loja é no centro, respondendo essa pergunta. Pergunta quatro. O que aconteceu com a nossa moto? Muita gente perguntou sobre isso. E, gente, com a ajuda de um amigo nosso, nós vendemos, tá? Eu tive muitas pessoas que resolveram coisas pra mim, eu sou eternamente grata por eles, né? Esse grande amigo que era amigo dele, e depois nós éramos amigos casais, e hoje são meus amigos, né? Resolveu isso pra mim, mandou pro mecânico, colocou pra vender. Tinha pouquíssima coisa, pasmem, mas tinha pouquíssima coisa pra trocar, eram só peças pra eu trocar. E aí nós trocamos as peças no mecânico, e vendemos, tá? Foi isso que aconteceu com a moto, eu não tenho carteira de moto, então não fazia sentido eu estar com a moto. Nenhum tipo de, Ai, Lizy, tu nunca mais... Já andei de moto, gente, com a minha amiga, depois com o meu primo, que me trouxe em casa. Não tem problema nenhum, tá? Mas não fazia sentido eu ficar com a moto. Pergunta 5. Como eu comecei a ser uma influencer? Gente, as coisas começaram a acontecer. Pra quem não sabe, lá no Instagram eu divulgo o trabalho de muitas pessoas, né? E eu adoro isso que eu faço, mas começou a acontecer a partir do YouTube. Foi pro Instagram, as pessoas viram que eu poderia indicar coisas, né? E começou a funcionar. Funcionou pra um, funcionou pra outro, e eu hoje trabalho com, sei lá, uns 6, 7, 8 parceiros, não sei, diferentes. Tem uns que semanalmente eu estou lá. Então, é bom demais, mas as coisas simplesmente começaram a acontecer. Não foi tipo, Ai, vou ser influencer. Eu tenho um acompanhamento muito forte de pessoas lá no Instagram, então eu torno isso pro meu trabalho, né? Transformo isso em trabalho também. Então, foi mais ou menos assim. Sexta pergunta foi se eu pretendo dirigir carro ou moto. Gente, não pretendo dirigir moto, mas eu dirijo carro. Até acho que em algum dos vídeos aqui do YouTube eu coloquei, mas lá no Instagram eu passei me exibindo de carro esses dias. Do meu cunhado, depois do meu pai. Eu dirijo, eu amo dirigir, eu dirijo super bem, modéstia à parte. Só que eu não tenho carro no momento. Eu tenho carteira desde os meus 18 anos, gente. Foi a minha primeira conquista, assim, de trabalho. Com 18 anos, então eu tenho o maior orgulho dela. Mas eu já dirijo. E moto eu não pretendo, assim. Não sei. De repente se eu tirar a carteira, né? Mas por enquanto só carro mesmo. Sete. Já pensou alguma vez em desistir da loja? No primeiro ano, todos os dias. Tá bom pra ti? Pensei em desistir várias vezes, sim. Mas sempre continuei, né? Hoje em dia eu não penso mais em desistir. E não por motivos, tipo, financeiros, assim, como eu pretendia no início, por não vender tão bem, né? Mas se eu desistisse hoje, eu seria pra um outro sonho maior, assim, né? Porque hoje a loja me sustenta, né? Então, não tem como como eu não ter a loja, como eu não trabalhar, né? Outra pergunta, oito. Já pensou em fazer missão no Reino de Deus em outro país? Eu já pensei. Quando eu era muito nova, isso era muito aflorado no meu coração. Agora, depois que tudo isso aconteceu, né? Eu também pensei em fazer algum projeto curto. Mas envolve muito dinheiro, gente. Mesmo sendo um projeto missionário, envolve passagens de avião que são caras, dependendo pra onde for, né? E como eu tenho a loja, eu teria que pensar muito bem nisso, né? E o depois que eu passasse três, quatro, cinco meses fora, como é que seria. Viver na missão é um total... Viver no dispensar de Deus, né? Na dispensação dEle. Então, é uma decisão muito séria. Por mais que seja pra obra de Deus, a gente precisa tomar decisões baseadas na vontade dEle, mas também com o pé no chão, né, gente? Então, já pensei sim. Não sei se não iria. Talvez, quem sabe? Mas não sei. Não sei, gente. Eu já pensei sim, mas... Vamos ver os próximos capítulos aí ano que vem. Quem sabe? Pergunta nove. Liz, e como você faz para conciliar suas tarefas e trabalhos, separando cada uma delas da sua vida? Gente, não separo, né? É tudo assim, tudo junto. Por isso que às vezes eu tô exausta, por isso que às vezes eu sumo do YouTube, às vezes eu sumo do Instagram. Porque não tem como separar. É tudo meio junto. Eu compartilho minha vida aqui com vocês, né? Eu compartilho a loja com vocês. Eu compartilho... Enfim, tantos âmbitos da minha vida eu compartilho com vocês. Então, é tudo meio junto. Eu não separo. Às vezes eu tô esgotada. Estou, mas... A não ser que alguém cuide de tudo pra você. Tipo, ah, eu só gravo aqui os vídeos. Aí alguém vai editar. Ah, eu só vou lá ser influenciadora. Mas alguém me filma, alguém edita, alguém posta tudo. Né? O meu trabalho é muito envolvendo redes sociais, muito celular. E sou eu que faço tudo pra mim. Por enquanto, sou eu que vou continuar fazendo. Mas assim, acaba não tendo como dividir. É, né? Eu divido se estou bem, se não estou. O meu lifestyle, as coisas que eu gosto. Enfim, então... É tudo meio junto, sabe? Não tem essa de dividir, não. Eu não consigo, na verdade, ainda. 10. Vacina, caso seja obrigatório. Gente, eu não gosto de nada que é imposto, né? Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser, né? Tudo isso que nós temos vivido, eu creio que é cumprimento da palavra de Deus. Então, vamos ver o que a vacina nos reserva também, né? Bom, se for necessário, se a gente vê que realmente tem base pra essa vacina, enfim, vamos fazer, né? A proteção, enfim. Mesmo que seja obrigada, sabe? Então, assim, ó. A palavra de Deus tem que se cumprir, né? Entendedores entenderão, né? Jesus está à porta e bate, está voltando. Se tu quiser saber mais sobre isso, me pergunta nos comentários. Mas a vacina, eu acredito que faz parte de todo esse cumprir de Deus da sua palavra, né? Então, eu tomaria a vacina, caso fosse necessário. Mas eu não gosto dessa palavra obrigada, porque de que maneira vai ser obrigada? E aí sim é que eu me preocupo, né? Mas, gente, estamos vivendo um momento difícil e esperamos pela vacina. Ponto. O restante a gente vai vendo como é que vai ficar. Não consigo me posicionar ainda exatamente sobre isso. Pergunta 11. Quando estou sozinha, penso que o Jileno vai entrar pela porta? Gente, isso já passou um pouco, tá? No início, eu pensava. Parecia mentira. Parecia que não era verdade, sabe? Parecia que a qualquer momento ele ia chegar. Mas, com o tempo, as coisas vão cicatrizando no nosso coração, né? É muito recente. Mas, com a graça de Senhor, eu tenho conseguido viver com essa falta, né? E não esperar mais que ele entre pela porta, porque eu sei que ele não vai entrar. Mas, não espero não, gente. Não espero que ele entre. Eu sei que ele não vai entrar. Eu entendo isso. E eu alimento a minha saudade de outras maneiras. Não esperando que ele vai entrar, não. Pergunta 12. Costura criativa. Dicas para redes sociais. Gente, mostra desde a linha que tu comprou até o produto concluído. Mostra passando na máquina. Mostra os tecidos que tu escolheu. Os passarinhos concordam. Mostra tudo, gente. Costura criativa ou para qualquer outro âmbito que vocês vão criar, né? A mente precisa estar conectada com o nosso trabalho hoje em dia, né? Já há muito tempo, mas hoje em dia, principalmente. Então, assim, mostra o teu dia a dia. Mostra as linhas que tu comprou. Mostra os tecidos. Mostra a costura que deu errado. Mostra. Isso faz parte do processo. As pessoas se conectam, né? E tu vai estar sempre ali nas redes sociais, sempre mostrando o teu trabalho. Pergunta 12. Você sente sozinha? Pretende casar novamente? Gente, meu futuro está totalmente nas mãos do senhor. Quanto se eu vou casar de novo, se eu não vou. Enfim, isso aí está no senhor. Eu tenho sentido muito bem sozinha. Tenho cuidado de mim. Tenho cuidado da minha casa. Tenho tido tempos especiais sozinha, né? E não, eu não me sinto sozinha. Porque eu estou cercada de pessoas que por muito tempo estiveram aqui comigo, mas que hoje estão respeitando o espaço que eu pedi para elas, né? Eu precisava estar com Deus. Eu e Deus. Este canto aqui, vocês não têm ideia de quantas lágrimas ele já recebeu, né? E o senhor colheu aqui neste espaço. Então, eu não me sinto sozinha, não. Eu sinto falta dele. Eu pergunto como seria tal situação se ele estivesse aqui comigo. Mas eu não me sinto sozinha, né? E sobre casar, gente. O futuro está na mão de Deus. Eu não vou dizer que sim, não vou dizer que não. Porque a minha vida está totalmente nas mãos do senhor. Que ele me encaminhar para fazer, eu vou fazer. E eu quero ser tão íntima dele para estar sentindo os próximos passos que eu devo dar em qualquer situação da minha vida, em qualquer sentido da minha vida. Pergunta 13. Metas para 2021? Na loja e pessoal. Gente, na loja. Para seguir o trabalho, vem sendo feito, né? A gente precisa continuar, né? Enfim, não tem como parar. Então, a gente só melhorar e acrescentar o que já vem sendo feito. Pessoal, não tenho metas, gente. Não tenho. Não consigo enxergar um dia após de amanhã. Está totalmente na dispensação do senhor. Eu acho natural para esse momento que eu estou vivendo. Não tenho. Eu fiz muitos, muitos, muitos planos. E os meus planos não se concretizaram da maneira que eu esperava. E hoje eu entendo que sonhar os planos de Deus é muito melhor do que sonhar os nossos. Então, aquilo que ele fora colocando no meu coração, eu vou ir sonhando, eu vou ir planejando. Um dia após o outro, mas eu não tenho planos longos, gente. Não tenho. Não consigo ter ainda. E está tudo bem, sabe? Isso não me faz mal não ter planos ainda. Eu entendo que é pelo momento que eu tenho vivido. Está tudo certo. Mas ainda não consigo dizer quais planos pessoais eu tenho para a minha vida. Parece que meio que tudo o que eu sonhava se desconstruiu. Parece que esses sonhos não eram meus, eram nossos. É muito estranho. Mas ainda assim, eu descanso no Senhor. Eu confio e espero todas as coisas nele. Pergunta 14. Você está morando sozinha? Como estão as contas de casa? Gente, a minha casa foi construída em cima da casa da minha mãe. E a minha irmã mais nova com o meu sobrinho, aquele alemãozinho, sabe? Mora em um sobrado no fundo, tá? Então, é um terreno de 8 por 30, super grande. A minha casa é grande também, até demais. E eu moro sozinha. Eu faço minha comida. No início, minha unha me ajudou muito, né? Mas eu faço minha comida, eu lavo minha roupa, eu limpo a minha casa. Ou, às vezes, não limpo e aí ela está bagunzada, sabe? Eu faço tudo sozinha. Minha casa é meu canto. Só que sim, quando eu estou sozinha, me sentindo sozinha. Minha mãe, ah, vem comer comigo. Eu vou, né? Nós sempre tivemos esse contato e hoje eu continuo tendo, né? Mas eu moro sozinha. Minha casa é totalmente minha, tá? Meus móveis, meu jeito, tudo meu. E sobre as contas da casa, gente, Deus tem sido muito maravilhoso. Eu não tenho grandes contas. Então, eu vivo só com o dinheiro da loja. Eu me sustento com a loja. Só. Só. Unicamente. Que orgulho de dizer isso. Eu me sustento com o meu trabalho. Só com a loja mesmo. Repito, né? Eu não tenho grandes contas. Então, super dá pra mim. E eu cheguei a um ponto da loja dela conseguir me dar lucro ao ponto de eu me sustentar, né? Eu, uma pessoa sozinha, tá, gente? Ainda não tiro rios do dinheiro da loja pra dizer, ah, vou sustentar minha família inteira. Ainda não. E sobre o meu telefone, gente, vocês me perguntaram. Então, esse é o SE novo. Ele tem 128 de memória. Ele tem uma câmera maravilhosa. Eu precisava de mais memória. Precisava de uma câmera melhor. Vocês podem ver nos vídeos que tudo melhorou. E eu precisava, comprei ele. Indico. Ele é o SE, tá? O SE é um modelo, digamos, como se fosse o 11 num modelo menor, tá? Eu não sei a qual ele mais ou menos se equivale. Por exemplo, o XR, ele é igualzinho ao XR, só que ele é numa versão menor. Eu queria um telefone menor, não queria um telefone tão grande pra não chamar atenção na rua. Ele é da Apple. Que mais? Processador. Voa. Gente, maravilhoso. Super indico. Tá pensando em comprar. Custo-benefício pra ser um iPhone. Tá valendo a pena comparado aos últimos modelos. E é isso, gente. Essas foram as perguntas que eu consegui responder pra vocês hoje. Se a gente não soia por aqui, eu quero desejar um feliz ano novo pra vocês, amores. Com esse último vídeo de perguntinhas e respostas pra vocês. Quero deixar um beijo no coração de vocês. Obrigado por essa companhia linda de sempre, né? Esse ano que nós passamos. Foi muito importante passar esse ano com vocês. E é isso, meus amores. Tchau.